Tem muita história pela frente ainda. Ele joga pela ponta direita, normalmente, né? Preferencialmente. Preferencialmente pela ponta direita. Teoricamente, brigaria por posição com o Luz Araújo. Embora o Luz Araújo seja o Gerson, né? É, então, o Luz Araújo tem jogado pela esquerda, o Gerson ali. Quer dizer, aí que tá. Por isso que eu acho que a contratação do Plata faz sentido. Porque se o Flamengo tivesse com o elenco completo, não, daí é um pouco de capricho. O Flamengo não precisaria estar tendo esse investimento todo. Mas o Flamengo tá com muito desfalque ofensivo. O Everton Cebolinha, por exemplo. E o Cebolinha é um jogador do qual o Tite gosta muito. Então, poderia ajudar muito no lado esquerdo. Aí o Luz Araújo tá caindo por lá pra compensar um pouco. Daí a dupla de ataque tá baleada. Então, o Flamengo tá tendo que cobrir. Porque o Flamengo tá querendo ir com força total nessas últimas campanhas da temporada, né? Aí tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E o Flamengo vai querer levar as três. Se vai conseguir ou não, não sei. Mas vai tentar. Então, tem que ter um força... Não vai ter força máxima em todos, mas o que não for força máxima, ser perto da força máxima. Então, acho que o Plata faz sentido. Tem que ter o maior número de alternativos. E assim, o clube tem dinheiro pra isso também, né? Então, isso também é importante. E é uma contratação pro futuro, né? Ele é jovem. É um jogador pra você ter lucro técnico, talvez lucro financeiro. Mais pra frente, o Flamengo nem tá precisando tanto desse lucro financeiro. O jogador Corinthians, por exemplo, queria o Plata, só que o Flamengo levou porque tinha mais Plata. Mais Plata, é. O jogador... O Flamengo tinha mais Plata, mais ouro, mais bronze. E é sintomático a referência dele ser o Vinícius Júnior, não só pelo peso que tem hoje o Vinícius Júnior, né? Como jogador sul-americano, um dos principais candidatos à bola de ouro, mas também pela característica de jogo dele, né? Ele se imagina fazendo coisas que o Vinícius faria por ali. É realmente uma bela opção ao Tite, porque ele perdeu. Perdeu o Cebolinha, precisa de alguém pra repor. Dá uma olhadinha nesse mapa de movimentação. O Eugênio já falou um pouco das características, o Bira também. Mas aí nos ajuda, né, professor? Olha a manchinha lá. Olha aí, professor. Olha que tá a manchinha. Já tem uma pergunta lá, na faixa azul lá em cima. Chega para ser titular? Eu acho que desse primeiro momento em condições ideais de temperatura e pressão, não. Mas o Flamengo não vive em condições ideais de temperatura e pressão. E se não é... Está em três competições. E se a resposta não é sim imediatamente, não é por demérito do Plata. É pelo momento do Flamengo. Em qualquer outro time no Brasil, ele seria titular. Entraria e jogaria. Porque no Flamengo, a concorrência é grande. E tem também essa questão do Tite, né? Não, no Botafogo e no Palmeiras, ele não seria titular. Mas... Estevam e... Seria, mas brincaria, né? Luiz Henrique. Então, uma paradinha rápida aqui para falar com o Bruno Henrique. como centroavante. É? Na ausência do Pedro. Então, o Bruno Henrique como centroavante, ele não é mais opção para o lado esquerdo. E do Gabigol, né? Tem o Gabigol, mas eu não sei se vai ser a opção do Tite. Tá? Na cabeça do Tite, pelo que eu entendi mais recentemente, claro que ele já entrou no lugar do Pedro, mas o Gabigol tem funcionado mais como um reserva do Arrascaeta. Jogando um pouco mais por trás ali. Mas tá bom de reformular isso nesse momento, né? Mas ele pode pensar. Só que eu acho que dentro do estilo do Flamengo, encaixaria mais o Bruno Henrique como centroavante. E aí o Bruno Henrique de centroavante, ele deixa de ser a opção para a ponta esquerda. Aí você tem que trazer para a ponta esquerda o Luiz Araújo. O Rafael Marques, nosso amigo, tá descansando esses dias, né? Não gosta do Luiz Araújo pela esquerda. Mas tem sido uma opção. Mas o Rafael Marques, com tanto conhecimento, não gosta de um cara que faz gol pelo lado esquerdo? Quantas vezes já vimos... Quando ele voltar a aparecer, a gente volta a debater essa questão. Então você... Se quiser, pode debater agora. Luiz Araújo não serve no lado esquerdo também? Serve, é que ele tem como característica principal, sendo o canhoto, trazer a bola para dentro e chutar de fora da área, o que ele não consegue fazer jogando pela esquerda. Mas eu acho que ele pode jogar pela esquerda e jogou algumas vezes recentemente. Fez gol. E algumas vezes acontece de inverter e o Gerson vir para a esquerda e o Luiz Araújo vir para a direita, durante o jogo. Muda aqui, sai de um lado para o outro. Pode acontecer. A questão é que o Plata e o Flamengo vão ter mais uma alternativa. Porque também, às vezes, não tem o De La Cruz e o Gerson vem jogar como meio campo. E aí libera a direita ali. E aí, se você só tem o Gerson jogando no lugar de De La Cruz, só tem para o lado do campo, hoje o Luiz Araújo. Vai que ele machuca. Então tem muita situação ali difícil. Era importante que o Flamengo trouxesse mais um jogador que possa entrar para manter um bom nível de jogo. E é bom ter jogadores com essa versatilidade, como o Gerson, que joga em diferentes posições. Luiz Araújo pode jogar dos dois lados. Não é verdade, professor? Temos o Michael. O Gabigol, você acha que deveria... Ah, tem o Michael. Tem o Michael. E também se machucou recentemente. Ele não está na minha conta. É o Flamengo, mas é isso. Você acha que deveria, então, repensar o Tite? Você citou rapidamente, enquanto o Eugênio falava, a questão do Gabigol, do Gabigol jogar como... Eu acho que é óbvio. Isso é uma necessidade. O Tite tem todo o direito de enxergar o Gabigol como reserva do Arrascaeta. Mas a atual situação não vai dar camisa para ele? Vai dar, por exemplo, para o Carlinhos? Não, né? Eu acho que isso está se colocando em uma situação para se repensar. Agora, a fila do pão, ela fica muito recheada. Porque o Flamengo é essa situação. A gente tem que fazer justamente essa análise que o Eugênio colocou. É o Flamengo possível de se colocar em campo agora e nos próximos jogos. E o Flamengo do futuro, que vai ter todo mundo à disposição. Essa fila do pão do Flamengo aí, Abel, parece aquela fila do pão que você entra, você olha o número de pãezinhos que tem, as pessoas que estão na frente... Fica torcendo para o cara não pegar 10? Não vai chegar em mim. Né? Mas você sabe o que me lembra... Muita gente em qualidade. Eu me lembro de muita fila do pão. Que bela fila do pão. A Bel talvez se lembre desse tipo de fila do pão. Quando chega Carnaval, o Janeiro, na Baixada Santista, daí todo mundo da capital da Grande São Paulo desce. E daí tinha um supermercado fazer a promoção do pãozinho super barato. Ficava uma fila do pão ali. Mais gente do que pão. Mais gente do que pão. E daí não sobrava pão. A Baixada Santista é para comprar pão de cará também. Quem é da Baixada sabe o que eu estou dizendo. Pão de cará. Mas voltando à fila do pão do Flamengo, nós temos uma tela, é isso, amigos? Vamos com essa tela, então. Olha o Gabigoi, cheio de... Ali era uma das vezes que ele voltou, lembra? Depois de polêmicas. Será que foi depois do... Acho que é depois da camisa do Coríntios. Ou do aniversário. Já nem sei mais. Tanta polêmica. Ou talvez depois que ele ficou suspenso lá por causa do... Ah, é isso, é depois da suspensão. É verdade, é o primeiro depois da suspensão. Gols dos atacantes do Flamengo em 2024? Importante. Sem Pedro e sem Cebolinha. Então, em 38 jogos, o Bruno Henrique fez 8 gols. Em 48 jogos, o Luiz Araújo fez 6. Gabigol, 4 em 24. Carlinhos, 2 gols em 13 jogos. O único que tem uma média boa aí... E aí eu estou falando média boa, considerando o que estamos falando do Flamengo. Né? Que disputa a título. É o Michael, é o único que tem média boa. Um gol e dois jogos. Mas aí nem gol, não tem amostragem estatística pra valer. Pra validar o dado. Concordam comigo? Que as médias não são boas. Quem tem média boa é o Pedro. Não, mas por exemplo... Não tá ali, tá machucado. É que tem que ver... Alguns daqueles jogadores não jogaram... Tem um número alto de jogos, mas não jogou o jogo inteiro. Carlinhos. É, por exemplo, jogador que joga no segundo tempo, então assim, ah, conta como jogo, mas na verdade ele fez 20 minutos do jogo também. Teria que ver a minutagem. Teria que ver por... Teria que talvez ver a minutagem. E tem jogador ali que não é o centroavante, né? Então, por exemplo, o Bruno Henrique tava em campo, mas o Pedro também... Existem vários gestos que... Do gol é mais pro Pedro do que do Bruno Henrique naquele time. Esse hipotético Bruno Henrique centroavante tem uma possibilidade grande de aumentar, de melhorar esse número, né? Pela característica, né? É um ótimo cabeceador, por exemplo. Eu, na minha fila do pão, Gabigol antes, até porque eu acho que é o momento de apostar nesse ressurgimento dele como ídolo que é. Bruno Henrique, por característica, e depois o Carlinhos. Tem uma questão do Gabigol. Eu concordo, assim, o meu impulso seria colocar o Gabigol. É o jogador que joga estericamente naquela posição, tá mais acostumado, é uma referência. Mas tem toda essa questão do Gabigol com a diretoria, o Gabigol como projeto de longo prazo do Flamengo. Se o Gabigol não é uma solução com prazo de validade, justamente, e por isso, de repente, o Tite tá querendo pensar um pouco mais em será o quanto eu posso contar com esse cara agora? Você tá falando do Gabigol com a diretoria? Eu diria o Gabigol com ele mesmo. Também. Ele tá longe de ser o Gabigol que todo mundo já viu. Não tá? Tá. Faz tempo. Tá, mas assim, a situação dele no Flamengo, principalmente, né? Um jogador que já deu sinal de que pode sair, chegou até a abrir portas pra negociar com o rival. Então, não sei o quanto isso também não tá pesando na hora do Tite olhar e falar tá bom, o cara tá realmente comprometido aqui dentro? Ou, o quanto eu vou poder contar com ele no futuro, em longo prazo? Isso pro Tite pesa, né? É, exatamente, pro Tite pesa. Então, talvez isso esteja pautando agora. E eu fico com o impulso de, meu, vamos na solução mais simples, vamos ganhar o jogo agora, depois a gente pensa no futuro. Eu fico pensando assim. E o Gabigol seria uma solução mais natural. E tem uma aura de agora ou nunca, né? Essas coisas que o futebol, essas voltas que o futebol dá. E depois, se ele não funcionar, o Flamengo tem as outras opções, a gente acabou de listar aqui. Esse impulso que eu estou vendo dos amigos Bira e Professor, se eu conheço bem o Capitão América, o Gênio Leal, ele não está com esse impulso. De colocar o Gabigol na frente. As coisas acontecem, eu tenho que trazer. Saída de Gabigol! Qual é a parada? Lembro daquele antigo sonho do Flamengo, já há três janelas que o Flamengo negocia? Pois bem. Ele deu entrevista dizendo que a mãe está velhinha, quer voltar ao Brasil e sabe de interesse de alguns clubes, entre eles o Flamengo. Bem, eu vi atentamente a entrevista do meio campo Oscar, a Folha de São Paulo. Agora, dizendo que em 2025 volta ao futebol brasileiro, que tem clubes do futebol brasileiro que querem a presença dele, que a mãezinha dele está velha, que ele precisa dar mais atenção para a família. Reconheço tudo isso, sei de tudo isso, entendo esse movimento do jogador brasileiro. Agora, o que acontece é uma coisa. Leilão não vai levar, irmão. Não adianta. Não adianta começar, porque jogador, eu já falei para vocês, jogador não presta, é tudo interesse. Eles têm tudo interesse particular. eles querem pensar em primeiro nele, segundo nele, aí depois terceiro, quarto, vai para o clube, porque sabe que se o clube ganhar, aí se dão bem, ganham bicho, ganham tudo isso. E aí, o que eu digo é o seguinte, esse Oscar é um bom jogador? É, claro que é. Considero muito. Acho um excelente jogador. Agora, não adianta achar que volta no pedestal, querendo fazer leilão com outros clubes, porque não vai arrumar nada. Já falei com o pessoal do Flamengo. Tentamos, 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 e muitas vezes o jogador foi lá e renovava, foi lá e ganhava um aumento. Então, isso não entra na minha cabeça, de jeito nenhum. Acho que o que nós temos que fazer é o seguinte, aguardar as condições, ver os próximos acontecimentos, e aí sim, se der certo, beleza. Se não der, está beleza também. Não é por causa do Oscar. O Oscar não vai mudar o fluxo do Flamengo. O Oscar não vai mudar o rumo do Flamengo. O Oscar não vai mudar a história do Flamengo, de jeito nenhum. Mas, é claro, se o jogador entender que o Bonho vem pra cá, a gente vai dar a mão de carinho, a gente vai apoiar, a gente vai acreditar. Sobre o Gabriel Barbosa, é impressionante. Basta o Gabriel Barbosa aparecer relacionado pro jogo, que as histórias voltam. Agora é que o Corinthians quer, acha que a dupla ideal do Corinthians é o DP com o Gabigol. Bom, meu irmão, eu não sei nem mais o que eu falo do Corinthians. O Corinthians deve todo mundo sair contratando como se fosse o Flamengo e o Palmeira do negócio. Gente, a situação do Gabigol é o seguinte. O Corinthians tem interesse, pode voltar a ter interesse, conforme eu acho que tem interesse, pelo que eu já apurei. Beleza. Mas não vem com historinha. Eles querem desestabilizar o nosso caminho. Eles sabem que está uma vitória de juventude pra, de repente, pegar a gente na Copa do Brasil. Então eles ficam com essa conversinha fiada aí de Flamengo, pra tentar, sabe o que? Desestabilizar o jogador. Pra tentar fazer com que o jogador fique numa condição mental ruim. É isso que eu estou falando pra vocês. A gente não pode cair nessa história. A gente não pode se deixar levar por essa conversinha fiada. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Gabriel tem contato com o Flamengo até dezembro. Gabriel tem um contato maravilhoso por mais um ano. Se quiser renovar, vai renovar. O Flamengo vai renovar. A proposta está na mesa dele. Agora, ponto final. Essa história que vem o Corinthians daqui com o fulano, com não sei mais o quê, pro EPP, isso é tudo historinha do boi tatá. Isso é tudo historinha pra boi dormir. Não tem conversa. Não tem papo furado. Não tem papo fiado. O Flamengo tem é que pensar no que é bom pra ele pro futuro. No que é bom pra ele no que vai acontecer. Nos detalhes seguintes. Agora, é concentração do Gabriel. Gabriel é um jogador importante. Todos nós sabemos o quanto o Gabriel representa pro Flamengo. O quanto que o Gabriel ainda pode representar. Eu acredito. Pra mim, o Gabriel ainda pode fazer a diferença no Flamengo. Agora, o que vem se falando de interesse é pra tentar desestabilizar o Flamengo. Isso é uma sacanagem. Isso é uma patifaria. Mas o que esperar do mundo da bola? Não tem o que esperar. É, essas coisas acontecem. Não tem jeito, não tem marbabás, não tem conversinha fiada, não tem história, não tem parada. O que acontece é o seguinte. Nós precisamos chegar com força, com muita garra, com muita luta, com muita determinação. Ir pra cima pra conseguir nossos resultados esportivos. É isso que a gente precisa.